O que é o caosal ecológico? Os caosal ecológicos são aqueles que permitem a quantidade e a quantidade de água necessárias para assegurar a conservação e manutenção dos ecossistemas de água doce e estuarina, bem-estar dos humanos e dos outros seres vivos que te as demandem, assim como os aspectos estéticos, científicos e culturais. Caosal ecológicos não são necessariamente os padrões naturais e primitivos, são aqueles que permitem preservar as funções naturais e tradicionais dos rios, para além de uma gestão focada no abastimento de água, energia, controles cheios ou recreio. No caso de Portugal, em que muitas bacias hidrográficas são partilhadas com a Espanha, é essencial que os dois países cooperem para que se garantam caosal ecológicos contínuos e permanentes, que respeitem a sazonalidade. Infelizmente, a libertação de caosal ecológicos que ocorrem nos nossos rios não observa um restrito de caosal ecológico e, por este motivo, não tem garantido uma regularidade que assegure o bom funcionamento ecológico dos ecossistemas fluviais. É, portanto, urgente que Portugal invista na cooperação transformando a Iriça para a gestão das nossas bacias hidrográficas, implementando caosal ecológicos.